Olha só gente, muita gente perguntando pra gente lá no arroba e só da Santos no nosso Instagram, no nosso canal oficial do YouTube e o Só da Santos Oficial, e aqui mesmo no Só da Santos Debate, se o Transferban por causa do Fábio Ambustos altera a ida de Lucas Lima para o Esporte Clube do Recife por empréstimo até o fim do Brasileiro. Eu vou te responder isso nesse conteúdo, nesse conteúdo eu vou te dar informação, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações, curte e comenta aqui embaixo, por favor. É o seguinte gente, o Santos de momento está impedido de contratar, não de contratar, mas de registrar jogadores por causa do Transferban, do Fábio Ambustos, está sendo resolvido já, quatro milhões de reais serão parcelados em duas, três vezes e já está sendo negociado com o ex-técnico do Santos, tá? Ele só foi a FIFA porque sumiram do pedaço, sumiram do pedaço e deixaram o cara na mão, o cara cobrava, cobrava, sumiram, 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 prometeram, sumiram, foi a FIFA, é o direito dele. Só que agora a gestão mudou, já expliquei isso lá no outro conteúdo, que eu falo também sobre o Alfredo Morelos, não se enganem, quando você olha exclusivo e você acha, não é assim. Eu chequei na fonte, no jurídico do Santos, tá? Então por isso que eu vou te dar essa informação também do Lucas Lima, já que você se inscreveu no canal. O Lucas Lima, ele foi emprestado ao Esporte Clube do Recife até o fim do Campeonato Brasileiro. Um contrato de empréstimo é uma sessão. O Santos não está vendendo o jogador, o Santos está emprestando o jogador. Quem está, quem tem que inscrever o jogador é o Esporte. O Esporte não tem transfer ban. Então o Lucas Lima vai disputar o Brasileiro da Série B pelo Esporte Clube do Recife em 2024. Ponto final. Não há transfer ban que impeça isso. É uma negociação legalizada, porque há uma sessão, um contrato de empréstimo entre os clubes e o Lucas Lima será registrado lá pelo Esporte Clube do Recife. O Santos não está negociando, vendendo o jogador. O Santos está emprestando. Isso tem que deixar ser, tem que ficar bem claro pra você, bem explicado pra você que acompanha o Esporte Clube do Recife. A gente não brinca com informação. A gente não bota bastidores no título ou na thumbnail pra enganar os outros. Não, é bastidores, são bastidores mesmo. Eu não coloco exclusivo e dou notícia pela metade. A gente dá notícia por inteiro. Se você não viu sobre o Morelos, sobre toda essa confusão e os bastidores do Bustos de verdade, acessa aqui o link da descrição, que tem lá o Isso da Santos Oficial. Vai lá e confere. Se você já viu, você sabe do que eu estou falando. Então a questão do Lucas Lima é, não é, não tem volta. Ele vai. Aí quando ele voltar de empréstimo, ele vai ter só janeiro, fevereiro e março de contrato com o Santos. Possivelmente, possivelmente a multa, possivelmente não, a multa vai ser reduzidíssima e o Santos não vai ficar com o cara. Entendeu? É isso. Ele ia pro torneio do Catar, torneio da amizade lá no Catar, junto com a molecada. Ia ficar no banco pra molecada, hein? Ia pegar banco pra Ed Carlos, pra Ivonei, né? E aí ele resolveu jogar pelo Esporte Clube do Recife. Orientaram ele, ó. Lá no Catar, você tá sem mercado. Enfim. Então o Transferban não interfere na ida do Lucas Lima pro esporte. O que interfere o Transferban é porque o Santos trouxe o Gabriel Brazão. O Gabriel Brazão assinou com o Santos por três anos. Por isso que o departamento jurídico, a pedido do presidente Marcelo Teixeira, corre pra fazer a negociação com o Bustos, tá? Feita esta negociação, é retirado o Transferban e o Gabriel Brazão pode ser inscrito pelo Santos, que seria o décimo quarto reforço. Goleiro de vinte e três anos, ponto final. O Santos encerraria a primeira série de reforços. E aí só na abertura da próxima janela que o Santos feria com a análise do Cariri se precisaria de mais jogadores pra outras posições, oportunidades, destaques dos estaduais que sirvam, né? De acordo com o Cariri, tá bom? Então, só pra gente deixar bem explicado isso, e cara, é assim, é muito complicada a situação que foi deixada no Santos. Eu ontem, em São Bernardo do Campo, antes do jogo, conversei com muitas pessoas ali, que assim, estão totalmente decepcionadas, porque foi dito pra você uma coisa e foi praticada outra. Cara, não foi antecipado 30 milhões do Paulista pra pagar salário? Não! A antiga gestão queria só fechar no azul, pra não ter problema de reprovação de contas, de expulsão, como fez com outros presidentes, enfim, né? Mas o negócio tá tão sério, tão sério, pra antiga gestão, que as bombas estão aparecendo. As dívidas, elas existem. Por exemplo, a atual gestão, se você não sabe, tá tendo que acertar com os jogadores, inclusive com o Lucas Lima, que tava no ano passado, fazia parte do elenco, dez premiações que ficaram em aberto, ficaram em aberto. E a atual gestão, o salário dela tá em dia, inclusive antecipado, né? Daqueles que tão trabalhando com o Cariri, pra funcionários, já receberam. Nós, trabalhadores comuns, não recebemos ainda, só no quinto dia útil, dia dez, no máximo. Eles já receberam, né? Até como prova de que, ó, o negócio mudou aqui, eu já disse isso pra vocês. Mas, cara, tem dez coisinhas em abertas que a diretoria tem que negociar. E assim, quando o Sancho tá bem no campo, né? Tá mostrando evolução, tá indo legal no campo, aparecem resquícios, rastros da gestão rueda, que vão colocando o Santos no noticiário de maneira diferente. De maneira que a gente costumou a ver, não a aceitar, eu pelo menos não aceitei, muita gente aceitou, né? Eu não aceitei e critiquei e até perdi um canal por isso, né? Com o pensamento derrotista de três anos atrás. A situação mudou, cara, eu não tô defendendo gestão, eu tô observando de perto, eu tô cobrindo o Campeonato Paulista, eu tô perto dos dirigentes, conversando em todo jogo. Então, é bom que você, torcedor e você, sócio, saiba do que tá acontecendo. Isso sim, são resquícios de uma gestão que foi muito temerosa desportivamente e tá provando que foi financeiramente. Eu espero que o Conselho Deliberativo tome providências urgentes e sérias, porque assim, não dá pra aceitar esse tipo de coisa. Se tivesse jogado, ó, eu vou deixar esse monte de piromba aí. Pô, o ex-presidente se reuniu com os candidatos e falou, ó, é isso, aquilo. Nunca citou o problema do Bustos. Cara, era uma atrás da outra, uma atrás da outra. É cada um tentando livrar o seu rabo. Essa é a verdade, tá? Mas eu tô aqui pra falar pra vocês, bastidores, tudo isso. Então, eu volto a qualquer momento com novas informações, porque é o seguinte, o Alfredo Morelos pode aparecer no vídeo a qualquer momento, tá? E essa situação do Bustos pode ser revertida a qualquer momento. E eu tô aqui esperto, espertíssimo nas notícias de bastidores, mantendo contato direto com a rapaziada. Aquele abraço.